Você tem que ficar assim, porque assim você metriz Assim você metriz, ele todo duro assim Sim, sim, não se entende Ai, que que é isso? Não, a gente vai começar daqui a pouco, ele tá acabando Esperamos acabar o jogo aqui, nós vamos começar E vamos entrar no campo Eu vi A câmera também viu Nós estamos no campo de baixo, né? Tem o campo de cima e o outro de baixo Normalmente a gente vai pegar o campeão de baixo Isso, né? Na entrada aqui Não, não se entende, pô Isso, é esse mesmo Na avenida Na avenida que você pega da A4 A entrada tem aquele Aquela paradinha Vermelha e tal É já logo ali Entrando ali, o prédio à direita já os dois cantos Quando você vai rolar, quando você vai rolar Começar mais doente É, vai lá e a gente tá com o resto Beleza? 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 Beleza então, hein? Valeu, pessoal Aqui ó A gente vai dominar o outro A gente vai dominar o outro Que isso? A gente vai pegar esse aqui Tem que pegar esse aqui, né? Tem que pegar esse aqui, ó Em cima? É É É É É É Vai É É É É É É É É É um menino, né?